Música Bem, agora nós vamos mostrar os ambientes aqui da PAE. A Márcia vai nos levar, vamos mostrar na TV, então, para as pessoas possam conhecer o que falta em cada sala, o que tem, qual é a infraestrutura aqui. E eu acredito que vai dar um bom retorno para vocês, que as pessoas pensem um pouco, que cada um tem um pouquinho para ajudar. Isso mesmo, a gente sempre tem deficiência, sempre precisa de algumas coisas, estamos sempre tentando melhorar o nosso espaço físico e nosso trabalho. Eu acho que vai ser interessante, sim, as pessoas conhecerem, né, bem detalhadamente o espaço da PAE, para também poderem se conscientizar, se comoverem, talvez, né, e fazerem também as suas contribuições. Márcia, nós estamos agora em uma das salas da PAE, onde acontecem diversas atividades. Quantas salas nós temos aqui nesse bloco e que atividades acontecem aqui? Bom, essa aqui é a sala da nossa terapeuta ocupacional e nós temos mais cinco salas semelhantes a essa em tamanho e formato, né, onde atende o setor de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e estimulação precoce. E essas salas, assim, basicamente, elas necessitariam atualmente de troca de piso em função de um problema de umidade externo, que foi resolvido recentemente, então levantou o piso. E também as aberturas, nós conseguimos uma empresa que vai nos doar toda a tinta para as aberturas, mas a gente precisa da mão de obra para a realização desse serviço. Bem, quanto a essas atividades, elas são individuais nessas salas pequenas? São atendimentos individuais ou alguns em pequenos grupos, são em torno de 80 pessoas que têm atendimento nessas seis salas, que vêm somente para o atendimento clínico, além dos alunos, dos 180 alunos que estão na escola, dentre esses, uma grande parte tem atendimento no decorrer da semana, também nesses espaços aqui da escola. Bem, aqui nós estamos numa sala maior, Márcia, quantas pessoas são atendidas aqui nessa sala no máximo? Aqui nós estamos na sala da educação infantil, né, que é o tamanho da nossa sala padrão, é mais ou menos esse aqui, e nós atendemos no máximo dez alunos por turma, né. Neste espaço é atendido no turno da tarde a educação infantil e no turno da manhã o nível um, né, que são crianças menores e por isso que tem as classes, o espaço menor para eles, e também eles precisam de bastante espaço, principalmente para o brincar, né, e não para a aprendizagem formal, né, que eles são portadores de deficiências diversas, então eles vêm para brincar e para aprender brincando. As doações, assim, de brinquedos são bem-vindas aqui na PAI, né, brinquedos, assim, jogos, tem que ter um certo cuidado, né, de qual brinquedo, mas a PAI vai selecionar, se alguém fizer uma doação é bem-vindo aqui nesse setor. Isso, nas salas de aula, basicamente, assim, a gente precisa sempre de equipamentos, materiais pedagógicos e brinquedos, né, e também recursos adaptados para a aprendizagem ou para a acomodação de paralisados cerebrais, né, como cadeiras especiais para eles sentarem e outros recursos, assim, principalmente para os paralisados cerebrais utilizarem, porque eles têm bastante dificuldade, né, pouca mobilidade e é difícil de trabalhar sem ter os recursos adequados. Márcia, agora estamos numa sala bem ampla, é uma oficina aqui, o que eles fazem aqui, os alunos? Bom, aqui é a nossa oficina de artesanato, né, nós temos duas oficinas de culinária, que tem um espaço amplo também, e aqui é a oficina de artesanato. Aqui eles pintam camisetas, eles pintam caixinhas de chá, caixas de revistas, de porta-cuia, fazem telas, tecelagem, papel reciclado e todos os materiais com papel reciclado. Esse grupo é um grupo de adultos, que é o grupo mais evoluído, são pessoas que vão se preparando para o mercado de trabalho, né, Nós temos 13 alunos colocados no mercado de trabalho e eles vão aprendendo habilidades específicas, disciplina, horário e dos recursos dos produtos que eles fazem, eles adquirem novos produtos para fazer novos produtos diferenciados e com qualidade e também para melhorar, fazer melhorias no espaço de trabalho deles, né. Colocar, já trocaram o piso da sala, já fizeram outras coisas também, trocaram cortinas e no final do ano eles fazem um passeio com os recursos obtidos. Márcia, no site existe uma galeria de arte, a gente falou antes com, comentamos durante o início do programa, também a LACI vai comentar. Como eles adquirem as pessoas, esses objetos confeccionados aqui na oficina? Nós participamos de várias feiras, participamos das edições de jornal no NH nos bairros, participamos em feiras na prefeitura e todos os eventos que somos convidados, nós levamos os produtos. E as pessoas podem vir diretamente aqui na APAI e procurar, né, que nós sempre temos produtos à pronta entrega. Também vamos aproveitar o site e fazer uma boa divulgação, colocar toda a linha de produção, tanto da oficina de artesanato, como da oficina de culinária, né, que eles fazem produtos muito gostosos. Nós vamos colocar também disponível no site para as pessoas conhecerem e posteriormente poderem adquirir. Bem, Márcia, eu gostaria de te agradecer por estar no programa e fico muito feliz de estar aqui hoje, podendo conhecer a APAI, que as pessoas venham aqui conhecer. Eu acho muito interessante saber o que está acontecendo dentro desses ambientes e como é importante para a cidade de Novo Hamburgo que existe a APAI. Vocês estão de parabéns, Márcia, a diretoria, o trabalho todo da presidência e eu sei que vocês se dedicam muito e para a vida de vocês faz parte já, né, trabalhar e se sentir bem ajudando na APAI. Bom, eu estou há pouco tempo na APAI e para mim é uma lição de vida, né, trabalhar aqui porque as pessoas que frequentam a APAI são pessoas que estão sempre de bem com a vida, sempre felizes, né. E eu convido a todos que quiserem conhecer a nossa escola, né, a nossa clínica e conhecer os nossos alunos também, que realmente são pessoas especiais. Pode se conhecer vindo diretamente à APAI ou através do nosso site, né, que vai estar assim disponível para todos. E também pode fazer contato pelo telefone 3595-3388. Eu agradeço esse espaço também, né, para a APAI, designado para a APAI. É muito importante para nós a divulgação do trabalho e mostrar para as pessoas o que realmente é feito aqui dentro, né, que as pessoas não têm conhecimento. Então eu acho importante essa divulgação e esse espaço que vocês estão oferecendo. Muito obrigada. Obrigada.